Música O deputado baiano Filho realizou audiência pública em Ribeirão Cascalheira para debater o programa nacional de habitação rural na região da Araguaia. O que nós queremos é pegar o fio da miada, envolver as prefeituras, os sindicatos, a Assembleia Legislativa, o governo do estado de Mato Grosso que demonstra que terá prioridade nesse tema para que a gente consiga aprovar os projetos, independentemente de qual segmento, se pela prefeitura ou por uma entidade, e buscarmos as moradias necessárias ou parte delas para a população que vive no interior do estado de Mato Grosso. O PNHR é um programa do governo federal que tem por objetivo dar suporte financeiro para construção, reforma e ampliação de pequenas propriedades rurais. Mas, para ter acesso ao crédito, o produtor precisa se adequar a uma série de requisitos e contar com o auxílio da entidade organizadora do programa no município. O grande problema que a gente percebe é a falta de conhecimento até das instituições financeiras, dos órgãos envolvidos. No começo a FUNAI era resistente, e aí aos poucos nós fomos quebrando essas barreiras. A Caixa Econômica cria uma série de empecilhos, uma série de barreiras que não existem dentro do programa, e os entraves cada dia maiores a gente leva os projetos, fazemos tudo de acordo com o que está ali, chega lá, sempre tem alguém, muda lá dentro do setor de habitação, aí entra uma pessoa e fala assim, não, mas índio não precisa de casa. Ano passado, Jefferson estava entre os produtores com cadastro pré-aprovado para participar do programa de habitação. Tem muita gente morando em barraco de lona, sabe, sem dignidade, assim, sabe, pobres financeiramente, entendeu? Então isso aí para nós é muito importante. Segundo o secretário adjunto de Política Urbana, o governo estadual pretende dar maior apoio tanto ao PNHR quanto a outros programas de moradia, para sim tentar resolver o problema da habitação em Mato Grosso, onde estima-se que existam quase 100 mil assentados. Agora o Estado vai dar um apoio para os municípios, tanto na elaboração, na construção desse processo, quanto nessa articulação junto a esses agentes financeiros, de forma que realmente a gente possa contratar os recursos, a altura da nossa demanda. Desde 2013, o Programa Nacional de Habitação Rural enquadra na categoria de agricultores familiares, pescadores, extrativistas, piscicultores, quilombolas, povos indígenas e outras comunidades tradicionais. Sandro é um deles. Com o subsídio do governo, ele espera construir uma nova casa. A gente não mora de maneira adequada, né? E esse programa, se beneficiar nós lá, vai melhorar muito a nossa moradia na zona rural, no PNHR Santa Rita. Para o deputado Baiano Filho, a audiência pública em Ribeirão Cascalheira é apenas o início da luta para ajudar as milhares de famílias matogrossenses que não possuem uma moradia adequada. Precisamos rapidamente unir o governo, o governo precisa pilotar isso, liderar esse processo juntamente com o INCA, com as prefeituras, com associações, com os sindicatos, debatermos junto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica o que temos definitivamente e verdadeiramente de recursos a ser investido no estado de Mato Grosso e buscarmos no campo os clientes, que são as pessoas que estão aí no interior para que eles possam fazer parte do programa. A nossa parte da Assembleia Legislativa, que não é do deputado Baiano, é da casa como um todo, nós estamos prontos para fazer.